... para um setor da empresa que eu posso crescer essa empresa em coffee break e outra coisa e mudar eles de função. Entende? Eu não preciso demití-los, eu preciso aumentar a produtividade da minha empresa com a mesma quantidade de pessoas. Quando eu coloco o quê? Quando você vê pessoas e fala assim, não, mas a tecnologia, se você colocar, as pessoas vão ficar sem trabalho. Muito pelo contrário, uma empresa quer crescer produtividade e não aumentar custo. Como é que ela faz? Ela aplica a tecnologia dela e traz essas pessoas e preparam para as áreas que ela precisa desenvolver, que ela precisa crescer. 24 horas atendendo público, sempre com a qualidade e com bom profissionalismo. Com certeza, isso é tanto dever quanto obrigação da gente. Quando nós se propomos a atender público, a vender, nós precisamos entender que essa pessoa é que paga todo o nosso processo. Nós temos dois clientes que precisamos cuidar muito bem dele, é o que nos compra e o cliente que é a nossa equipe, que é o que atende. Então, é os dois maiores patrimônios do nosso negócio. Não é o bem que a estrutura física e essas estruturas que nós mostramos tecnológicas. Elas são a ponte entre essas duas, aquilo que eu te falei. Nós temos dois patrimônios excelentes, que é o nosso cliente, que é um patrimônio que garante o nosso negócio, e o segundo maior patrimônio, ou que empatam, ou que sejam os dois, que é a nossa equipe interna, que é o nosso colaborador. Se nós não cuidarmos disso, que isso você vai cuidar, tanto na ergonomia, por exemplo, quando você vê, o Marcos me pergunta quanto vai economizar. Na verdade, são trabalhos que vão economizar no futuro. Um caixa. Quanto um caixa digita, por exemplo, ele passa a ter LER, passa a ter isso. Com esse novo processo, ele não digita quase mais nada, ele tem dois toques, por quê? O produto já vem, esse sistema nosso não foi criado por digitação, e sim por foto. Todos os nossos produtos, ele clica numa foto e ele passa para dentro do seu chip. E lá, quando ele vai receber, ele só leva esse chip de aproximação e a conta toda é expedida. Então, eu vou ter saúde física para ele. E isso em vários setores, nas áreas de produção, em todos os setores, a gente pensa nisso. Uma pergunta interessante, Tedesco, é que na semana passada foi seu aniversário, né? Agora você, ficando um pouco mais, não vou falar mais velho não, mais experiente, mas com essa experiência, tem gente que fica mais velho, mas não mexe com tanta tecnologia. E você não, você quanto mais experiente fica, mais aprimora isso com o seu tempo, né? É engraçado que tem pessoas mais novas que não mexem com tanta tecnologia como você. Um homem de mais idade, mais maduro, mas que absorve essa tecnologia muito bem, por sinal. Como é que é isso para a tua cabeça, Tedesco? Depende de como você usa, né? Deus fez o mundo e Lucifer foi seu concorrente, né? Tem Deus e o diabo. Então, ou você usa a tecnologia a seu bem, porque o que é bem-estar? Bem-estar é viver bem, no meu entendimento. É ter aquilo que você sente prazer, sem ser volume. Não adianta eu ter, se eu tiver prazer por ter 10 milhões numa conta bancária, você pode ter certeza que eu vou pisar no pescoço de alguém. Então, eu preciso ter um cuidado com isso. E a tecnologia, ela nos traz bem-estar. Vamos falar, você tem, você falou hoje aqui sobre um grupo gerador. O grupo gerador, ele é automatizado por quê? A energia falta, e em 30 segundos ele coloca energia. Imagina que uma empresa que falta energia, como a minha, que é 24 horas, com os no-break, duram 2, 3 horas, daí a pouco eles começam a acabar, a apagar. E como é que você atende o cliente? Como é que você faz? E isso não, se você estiver dormindo, você vai dormir. A energia acabou 4, 5 horas, ela vai resolver. Isso chama-se automação. Então, você automatiza seus processos. Quem vende alimentos, ele vende saúde. Ele tem que vender responsabilidade. E pra vender responsabilidade, precisa ser responsável. Nós hoje, eu não digo que os meus parceiros que vendem alimentos, porque nós compramos a mesma matéria-prima, nós só vendemos diferença, que vendam essa diferença com respeito humano. Que eu vendo um alimento que dê saúde e que não traga doenças. Porque muitas das vezes, eu quero parametrar meu negócio pra ganhar dinheiro e vendo qualquer coisa. E isso precisamos ter um cuidado. O mesmo respeito que você precisa ter a seu funcionário, a sua equipe, você precisa ter também a essas pessoas que vêm até aqui. Além disso, da alimentação, o cuidado alimentar, a responsabilidade alimentar e o trato para com ela. Nós temos uma norma técnica. Se você for pesquisar no Google, a 15635. Ela é uma norma auditada anualmente pela ABNT. Essa norma é sobre alimento seguro. Nós somos auditados desde o nosso fornecedor até o produto final. Nós temos 32 planilhas internas, diárias, que são planilhados todos os processos de produção. Para que esse alimento, ele não faça mal, para que eu não venda um alimento deteriorado e eu não tenha nenhum desgaste com o meu cliente. Eu vendo para ele produtos higiênicos e saudáveis. O trabalho que é exercido e ao mesmo tempo algumas pessoas que ainda teimam usar alimentos sem que ele esteja adequado também, com a verdadeira higienização, cuidado com esse alimento. E a gente teve um caso parecido desse aqui, próximo da gente. Uma menina que veio de Tancredo Neves, presidente de Tancredo Neves, passou mal porque comeu um alimento em uma barraca aqui em São Doutorio de Jesus. Você vai parar no hospital e quase que ela morre por esse alimento estragado. E é uma preocupação muito grande. É bom que a vigilância acorde para isso também, não é isso? Nós precisamos, nós já somos um município que nós estamos desenvolvendo uma alimentação fora do lar com mais equivalência. Vocês têm que ver que os nossos restaurantes já melhoraram, a tendência do Sebrae está envolvido em projetos junto à área alimentar e os próprios empresários estão se dedicando a isso. Isso é muito importante. O alimento não é meramente estragado. Precisamos ter um conhecimento sobre isso. Quando você come um produto, que ele tenha carnes, que ele tenha queijo, cada um vai ter que ter uma temperatura adequada para que as bactérias não estejam em proliferação. Por quê? Se você tem uma coxinha e você come ela em um lugar que ela está fria, você corre-se um risco daqueles espórios que estão nela, que a bactéria transformar. A cada 15 minutos, uma bactéria transforma em duas. Se ela for uma bactéria que causa grandes prejuízos à sua saúde, pode levar até a morte. Por isso que existe a 15635 de alimento seguro. Você não precisa ter uma norma que eu tenho, mas você precisa ter procedimentos, procurar o Sebrae e fazer com que você faça procedimentos na sua empresa onde você traga conhecimento para poder vender alimento. Vender alimento não pode ser um resultado só financeiro. Ele tem que ser um resultado de prazer e saúde. Parabéns, sucesso para você, Tedesco, todos os seus funcionários. Muito obrigado, Chiquita. Obrigado a todos vocês. Obrigado à imprensa. Fico muito grato por você estar aqui. Espero que vocês aproveitem melhor, que daqui a pouco coma mais uns salgados nossos, experimente nosso coffee break e tome mais uma cerveja. E muito obrigado por tudo. Estou muito grato com vocês. Na madrugada tem aquele chocolate quente depois que a gente vem da festa, Tedesco? Sempre tem. Nós somos uma empresa 24 horas, 365 dias por ano. Estamos com a empresa aberta há 28 anos. Ela não tem porta, viu gente? Qualquer hora que você passar, você pode vir até a nossa empresa. E temos também um delivery. Se você tiver cadastro, se você não tem cadastro, se cadastre até às 18 horas, você pode pedir em qualquer horário da noite que nós te entregamos. O preço do nosso produto dentro de casa é o preço do seu produto entregue em casa. Não tem cobrança de entrega. E nós recebemos cartões, recebemos tickets, recebemos lá na sua casa. Sem o menor problema. Estamos abertos a servir o alimento dentro da sua casa quando você não estiver disposto a vir até nós.